Fala galerinha, Thiago Linhares aqui. Bom, hoje a gente vai começar um projeto novo, né? Então, a gente tá aí numa sequência de fazer projetos completos agora, né? E a gente vai desenvolver um projeto novo aí, tá? Primeiro falando aí da Insight Score, né? Que é o nosso patrocination. Então, os caras desenvolvem aí qualquer tipo de coisa relacionada a dados, né? Então, você quer ir criar uma stack de dados, ou você quer só criar um dashboard, modernizar seus dashboards, automatizar suas planilhas, melhorar seu controle de gestão e tudo mais. Fazer uma consultoria, ter treinamento da sua equipe, tudo isso aí. Pode entrar em contato aqui com o pessoal da Insight Core, tá? Também tem um blog aqui, ó, que até eu escrevo nesse blog. E tem algumas postagens legais, né? Eu quero colocar mais, mas ainda não deu muito tempo. Mas tem bastante postagem legal aí. E vocês podem contribuir com a comunidade. Beleza? Também tem as cases de sucesso deles aqui, que é bem legal de ver, ó. Tá? E show de bola. Bom, a gente tá nesse repositório aqui, ó. Que vai ser o nosso repositório, onde vai ter todos os projetos completos, né? Então, tem o projeto Athena, né? Que é a nossa stack de dados. Então, aqui vai ser um centralizador de projetos, né? Então, quando você clicar aqui, por exemplo, daí vai lá pro repositório daquele projeto específico. Mas aqui vai ser o centralizador. Então, ele vai centralizar. E é bom que você pode ter um overview ali sobre o projeto e pode ver as tecnologias utilizadas nele, ó. Então, esse aqui vai ficar bem organizado, né? Então, tem o nosso curso de SQL. Tem o SQL Antipadrões. Tem o desafio do SQL 30 dias. Tem o Adventure Project. Eu acho que tem um projeto desse aqui que vocês nem conhecem, né? Tem o projeto Covid, que é o que a gente fez o último, né? E aí, tem o novo projeto, que é o que a gente vai desenvolver hoje, ó. Que é o projeto de robô de envio de alertas no Telegram, tá? Então, esse projeto aqui, o que a gente vai usar? A gente vai usar o Apache Hop. A gente vai usar JavaScript, né? JavaScript. A gente vai usar o Telegram, né? Vamos usar o Airflow e vamos usar o Docker, tá? Então, vai ter as nossas aulas aí. Vamos ver se a gente vai fazer uma aula só. Vamos fazer tudo... Vamos fazer separado. Então, vamos clicar aqui, ó. E vamos ver qual que é o escopo desse projeto. O que o cliente nos solicitou, ó. O cliente recebe alertas de vários sistemas e gostaria de centralizar isso num local só, né? Que seria no Telegram, tá? E por que ele gostaria de centralizar no Telegram? Porque lá no Telegram, você pode criar um grupo e colocar todas as pessoas que precisam daqueles alertas, né? Ou você pode ter um grupo de infra, ter um grupo de dados, ter um grupo de, sei lá, de outras coisas. E colocar tudo isso e mandar os alertas certinho por grupo. Então, todas as pessoas que estiverem lá têm que receber aquele alerta. Se a pessoa saiu da empresa, você retira. Se a pessoa é nova, precisa de acesso, você coloca. Então, fica bem fácil de controlar, tá? Um dos principais problemas é que os alertas são enviados por e-mail. E o cliente gostaria de receber em tempo real. Sem precisar ficar verificando a caixa de e-mail. Então, tem algumas aplicações que a gente já consegue fazer isso na aplicação, né? Você consegue já direcionar ela lá pra uma API e consegue dar o post na API da aplicação pra tu receber o alerta no Telegram. Mas tem umas que não, que é recebido por e-mail. Por exemplo, o Power BI é um exemplo, né? O Power BI, ele manda alerta de falha de carga por e-mail. Aí imagina tu ficar olhando o e-mail, né? Então, tu vai ter que ou jogar num grupo de e-mail, ou vai ter que ter alguém responsável por ficar olhando esses erros, alguém verificando. Então, essa parte é bem xarope, né? Tem também a API do Power BI, enfim, mas enfim. Uma coisa importante que o cliente quer é um controle de versionamento de código. Que ele possa fazer alterações futuras, trabalhar com outros desenvolvedores. Então, ele pediu que o código seja versionado no GitHub, ó. Então, aqui tem um ponto bem importante. Qual que é a solução que a gente pensou? A gente vai desenvolver um robô que leia a caixa de entrada, né? Do e-mail. Personalize, né? Mediante o que tá lá dentro. E envia pro Telegram, tá? A gente vai usar o Apache Hop pra desenvolver, de fato, a integração. Porque fica ali point and click, né? Então, pro cara da manutenção depois é muito mais fácil. Então, ele vai fazer a extração de e-mails. A gente vai usar um JavaScript pra fazer a personalização da mensagem e o envio para o Telegram, tá? Porque JavaScript, dava pra usar a Python? Dá. Só que o que que acontece? O Apache Hop, ele usa a Java, né? Então, o plugin Python que ele usa é o Py... É o... É o Py... Py não sei o que lá. É um Python pra Java, sabe? E aí, a gente precisa colocar algumas bibliotecas. E aí, essa parte fica muito chata de configurar. Daí, tu vai ter que configurar na máquina que vai executar. Então, pensei em botar em JavaScript, porque não precisa de essa personalização, tá? E a gente vai usar o Airflow pra agendar esse robô, né? Porque não adianta a gente ter a carga rodando. A gente ter, né? O robô. E como que a gente vai fazer ele ficar rodando o tempo todo, né? Então, o cara precisa de automação. Então, a gente vai usar o Airflow. Ah, poderia fazer via Chrome? Poderia. Do Linux, né? Poderia. Poderia fazer via agendador de tarefas do Windows? Também pode, né? Porque daí você tira essa complexibilidade do Airflow. Mas como é um cliente, vamos dizer, que é grande. E ele tem outras cargas já no Airflow. Então, eu preferi usar o Airflow como orquestrador, tá? Então, beleza. Como que vai ficar a arquitetura do projeto? Ó, vai ficar assim. O Apache Hop, então, lê a caixa de entrada. Né? Ele é o próprio robô. Ele faz aqui todo o processamento e tudo mais. E depois ele envia pro Telegram, tá? Via JavaScript. E aqui vai ficar o Airflow agendando e orquestrando, né? E o Airflow vai ficar em cima do Docker, tá? Então, essa parte do Docker e do Airflow, se você não quiser usar, não tem problema. Tá? Pode orquestrar ele de outro jeito, tá? E daí você não precisa ter o Docker e nem Airflow. Então, vamos lá. O que a gente precisa? Primeiro, a gente precisa ter um bot dentro do Telegram, tá? Ah, como que faz isso? É bem simples. Eu vou mostrar aqui pra vocês na prática. Telegram aqui. Ó, procure Bootfather. Vamos pesquisar aqui. Boot... Powder. Ó, Bootfather oficial. É esse aqui, ó. Ah, cria um novo start. Ó. Então, start. E aí eu quero criar um novo bot, ó. Criar um novo bot. New boot. O nome do bot. Start username is red. Ah, tá. Ó, então a gente criou o bot. O bot tá criado, tá? Então, aqui, ó. A gente tem um token da API do bot. Beleza? Aí depois, o que a gente precisa? De um Gmail, tá? Tá, já temos o bot. Então, agora o que a gente precisa? A gente precisa do email. A parte do email, é legal você criar um email para o alerta, né? Se você, por exemplo, estaria num cliente, né? Aqui estaria num cliente. O que eu vou fazer, cara? Como eu... A parte de criar email, qual que é o problema do Gmail? Que ele precisa de um número de telefone, né? E agora ele tá recusando números de telefone que estão vinculados a muitas contas de email. Claro que o meu telefone está vinculado a diversos emails, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar um outro email aqui. Tá. Aí, o que precisa fazer, ó? Tem uma configuraçãozinha que precisa fazer aqui, tá? Qualquer conta do Gmail. Ah, deixa eu falar outra coisa pra vocês. Por que que eu estou usando... Por que que eu estou usando o Gmail? Isso é uma coisa bem importante. Por que que eu estou usando o Gmail, tá? Dá pra usar a Microsoft Outlook? Dá. Dá pra usar outro tipo, outros emails? Dá também. Só que o Gmail foi o que eu achei mais simples de conseguir conectar no Apache Hop. Tá? Os demais, eles não deram muito certo essa parte aí. Então, o Gmail é bem mais facilitado, tá? Ó, aí dá conta. O que que tem que fazer? Qual que é a configuração que tem que fazer? Primeiro passo. É obrigatório que a conta tenha validação em dois passos, ó. Obrigatório. Tem que ter, tá? Se não tiver, tem que ativar. Só clicar ali pra ativar. Depois, você vai procurar isso aqui, ó. App Pass. Ó, palavras pass de apps. E aí, você vai colocar aqui o nome do app. Eu vou botar Apache Hop, por exemplo. E vou criar. Aí, ele criou aqui uma senha. Essa senha vai ser do Apache Hop, tá? Do Apache Hop conseguir chegar aqui no nosso rolê. Então, eu vou botar aqui, é, senha. Concluído. Então, beleza. Ó, já tem um aplicativo que pode usar essa conta, beleza? E é isso. Vou voltar aqui pro Gmail da conta. Beleza. Então, a gente tem já... Ó, a gente tem o e-mail que vai ser usado. A gente tem o e-mail que vai ser usado. A gente tem o bot. E a gente tem a senha pra acessar esse e-mail. Beleza? Então, agora, o que a gente vai fazer? Agora, a gente vai pro Apache Hop. Então, tem que ter, claro, o Apache Hop na máquina, né? E o meu está aqui. Aí, tem um ponto importante, né? Lembrem-se que... O... Esse cara aqui, né? O cliente, ele quer o rolê que seja feito no Git, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai criar um repositório aqui pra ele, hein? Ó, vamos vir aqui e vamos criar um novo repositório. Novo repositório. Vou botar aqui, alerta. Telegram. Vou deixar público, tá? Claro que fosse o cliente, vocês vão deixar privado, né? Iam dar acesso só pra ele, claro. E teria que ser na conta do cliente, né? Mas eu vou deixar público. E vou adicionar já um readme já pra ele iniciar o repositório. Então, o que que vai acontecer? Os desenvolvedores... Vão trabalhar... Os desenvolvedores vão trabalhar aqui embaixo, aqui, ó. Ó, então os devs vão trabalhar nessa camada aqui, né? De desenvolvimento. Se alguém não sabe o que é Git, não entende o que é Git, tem aulas aí de Git no meu canal. No... Na playlist do Projeto Atena. Então, eles vão trabalhar aqui, ó. Beleza? Então, eles vão criar lá os... Os rolês do Apache Hop tudo aqui. O Git vai ficar versionando o código, né? E vai jogar pra esse cara aqui, ó. Pra mim. Que é a produção. O que que vai acontecer? A gente vai ter um... A gente vai usar o Docker, né? Pra poder rodar em cima do Airflow. Então, a gente vai ter aqui o Airflow. E o Docker. Docker. Então, o Airflow vai estar rodando em cima do Docker. O Apache Hop, ele tem uma coisa que é... Ele tem uma imagem, né? Uma imagem do Apache Hop mesmo. Uma imagem do Docker. Que ele pode rodar num sistema que... Tipo assim, tu não precisa ter um servidor escutando o tempo todo. Tu não precisa ter o servidor do Apache Hop escutando. Pra ver se tu manda a carga pra ele. Não. Tu pode fazer o seguinte. Cada vez que tu tiver uma carga. Tu pede pra ele rodar um container com aquela imagem. Rodar, né? A carga. E depois matar o container, né? Então, ele tem esse sistema de... É como se fosse um tiro, né? Tu vai lá, roda a carga e depois some. Vai lá, roda a carga. Isso aí é bom porque a gente não precisa ter um servidor dedicado pra ele, tá? Então, a própria Apache Airflow vai chamar o Docker. E o Docker vai chamar essa imagem Hop. Tá? Então, o Docker vai fazer esse papel aqui, né? Então, o Airflow, ele vai ser o orquestrador. E ele vai chamar essa imagem Hop. Vai passar a carga aqui pra rodar. E essa carga vai rodar lá dentro, tá? E aí, beleza. Só que essa imagem do Hop. Ela vem lá do Docker Hub, né? Só que o que acontece? No Docker Hub, tu vai ter lá a imagem comum. Só que ela não vai ter os arquivos que a gente quer rodar. Então, a gente vai ter que ter aqui um registry. E aí, o que vai acontecer? Esse registry vai ter o Hop. mais o que tá aqui dentro. Então, o que tá aqui dentro vai cair aqui, ó. Tá? E aí, quando o Docker chamar, essa imagem que ele vai usar aqui, ó. E aí, tu vai ter já todos os arquivos que tu precisa rodar. E aí, a DEG vai rodar com aqueles arquivos. Então, tu vai ter isso aqui, né? WearFlow vai chamar o Hop. E vai rodar em cima do Docker. E vai executar o que a gente quer. E depois vai matar esse container aqui, tá? Então, assim, ó. Essa primeira parte é a parte do projeto em si. Que a gente vai desenvolver o robozinho mesmo. Que faz ali essa conversão de e-mail e tudo mais. E manda lá pro bot. A gente consegue testar localmente. Depois, essa parte aqui é mais orquestração. Aí, fica ao critério de vocês. Se vocês querem fazer. Ou querem até ver como é feito. Pra vocês entenderem, tá? Mas eu acho bem válido. Então, beleza. A gente já tem o que a gente precisa. O que a gente precisava era de um... É... Vamos passar a lista aqui, ó. A gente precisava de um e-mail. Já temos. A gente precisava de um bot, né? Pegamos lá no Bootfighter. Beleza. A gente precisava da senha de um app dentro desse e-mail. Já temos. E a gente precisava de um repositório. Já temos também, tá? Então, tudo isso tá pronto. Aí, esse projeto... Não vou só subir o projeto aqui, né? Vou fazer como se eu estivesse desenvolvendo o mesmo pra um cliente. Então, por isso que eu vou falar coisas aqui que talvez vocês não estejam acostumados, ou enfim, né? Mas o que acontece? Eu criei aqui o repositório. Eu preciso de um bloco nesse repositório. Por quê? Porque se eu deixar a main aberta, assim, qualquer pessoa que tiver acesso, ainda mais público, né? Mas qualquer, digamos que seja privado e eu jogue lá pro cliente, todos os devs dele vão ter acesso pra fazer push aqui dentro da main, ó. E a gente não quer isso. A gente quer que eles façam aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu já vou botar uma proteção aqui, ó. No modo clássico, na main. Main. E eu vou dar um block, um lock nesse cara, e eu vou dar um yellow, né? Ou seja, uma pessoa só vai ter acesso pra poder fazer push nesse repositório. Ó, então, a main, né? A branch main está bloqueada. Só eu mesmo tenho acesso pra fazer push aqui, né? Então, se algum dos devs tentar, ele não vai conseguir. Vai dizer que não tem acesso, tá? E aí, a gente vai criar a dev, né? Então, vamos fazer o clone desse repositório. Tá, talvez esteja pequeno pra vocês, né? Deixa eu botar aqui no til, ls. Posto de projetos. Ó, então aqui tem os meus projetos. Aí eu vou fazer um clone desse repositório aqui. Git clone. Olha, se você vai fazer. Ó, tá aqui já, clonado. Beleza. Então, eu tô com o Apache Hop aqui. O que que eu vou fazer agora? Vou conectar o Apache Hop no meu Git, né? Deixa eu só abaixar minha câmera aqui. Ó, então eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar um novo projeto aqui. Esse projeto vai se chamar... É porque o Hop eu posso rodar várias coisas, né? Isso aqui vai ser uma carga do projeto, vamos dizer assim. Porque é isso que eu tô ensinando aqui. Dá pra vocês criar um ecossistema de Apache Hop dentro da empresa de vocês. Então, vocês vão ter o ecossistema das pessoas trabalhando no repositório de Apache Hop. E o ecossistema de como rodar isso via Airflow, tá? Então, isso aí é bem massa. Então, aqui eu vou criar Apache Hop Cargas. Qual vai ser o Home Folder? Isso aqui é bem importante. O Home Folder precisa ser a pasta que eu baixei agora, né? A pasta do projeto lá do repositório do Git. Porque daí vai ficar conectado ao Git, ó. Então, eu vou botar aqui, ó. Alerta Telegram. Beleza. Description. É... Cargas do Apache Hop. Acabou que o nome do repositório ficou alerta, né? Mas, enfim. É... Client. Vou botar. Departamento não tem. Beleza, ok. Ó, ele pede pra criar uma environment. Então, eu vou criar a environment de dev. E o propose dela vai ser develop. Isso aqui é pra eu desenvolver, né? Ó, então, já tô dentro do projeto aqui. Então, tudo que eu salvar, vai salvar dentro desse projeto. Vocês vão ver aqui, ó. Que se eu acessar agora a pasta do projeto. Alerta Telegram. Ó, vocês vão ver que eu tô na main, né? Tô no repositório main. E se eu der um git status. Vocês vão ver que eu já tenho uma coisa nova, né? Pra salvar. Então, eu tenho aqui, ó. O project config. Que foi o próprio Apache Hop que criou. Então, isso aqui, ó. O próprio Apache Hop que criou. Então, ele tá conectado ao meu git. Se eu vier aqui também, ó. Tu pode ver, ó. Que eu consigo conectar aqui no repositório. Ó. E ele já criou um monte de coisa aqui dentro. E o readme do repositório tá aqui. E o project tá aqui, ó. Então, beleza. E aqui também tem git, ó. Git info, por exemplo. Beleza. Aí aqui, o que que eu vou criar? Em vez de ficar na main, eu vou dar um git check out. Menos b, né? Pra eu criar uma branch nova. Develop. LSS menos L. Beleza. Agora eu estou dentro da develop, ó. Por quê? Porque. Claro que o meu usuário é liberado na main. Mas eu tô simulando aqui um desenvolvedor. Então, ele não poderia fazer esse push na main, tá? Então, beleza. Já tô na develop. Top. Agora, de fato, a gente vai criar o nosso projeto, né? O nosso scheduler aqui. O nosso scheduler não. A gente vai criar agora, de fato, o nosso workflow. E os nossos pipelines pra rodar o projeto. Beleza? Então, vamos lá. Vamos criar um novo workflow aqui. Nosso workflow vai ser start. Um success. E aqui dentro. Já vamos salvar ele, né? Então, ó. Eu tô aqui. Alerta Telegram. Aí eu vou criar uma pastinha nova aqui, chamado cargas. Vai ficar aqui dentro. E dentro dessas cargas, eu vou criar uma pasta chamada alerta Telegram. Que vai ser onde vai ficar o projeto. E aqui dentro eu vou salvar esse cara. Eu vou salvar como o master, né? Master. Que daí eu sei que ele é o workflow que roda tudo. Aí aqui eu vou ter uma... Tá, vamos pensar. O que a gente precisa fazer? A gente precisa... Ó, então vamos desenhar aqui o que a gente precisa, ó. A gente precisa pegar... Pegar o e-mail. Pois a gente precisa tratar o e-mail. E depois a gente precisa salvar a saída. Isso aqui é o primeiro passo, né? Preciso ter o e-mail. Preciso tratar ele pra eu pegar só o que eu quero. E preciso salvar essa saída em algum lugar. Depois disso, o que que eu preciso fazer? Preciso pegar essa saída... E... É... Enviar. Enviar alerta Telegram. Preciso depois pegar isso e enviar o alerta no Telegram. E depois que eu envio o alerta no Telegram, eu preciso... É... Salvar... Data de envio. Por quê? Porque esse e-mail, ele pode receber vários e-mails. Esse é um ponto. Tá? O primeiro ponto é que ele pode receber vários e-mails. Então não adianta a gente fazer um... Workflow que trate de um e-mail só. Não, eu vou ter que ter vários. E outra coisa... Que... É... Depois que eu mando esse e-mail, eu preciso salvar que eu mandei esse e-mail. Porque senão, quando ele for de novo na caixa de e-mail, ele vai querer enviar aquele alerta de novo. Né? E a gente não quer isso. Por isso que eu tô falando. A gente tá criando uma solução robusta, né? E aqui no meio, vai ter que ter um loop. Porque eu vou ter que... Aqui no meio... Nesse e-mail todo aqui, eu vou ter que ter um loop, ó. Eu vou ter que enviar o alerta, salva. Envia o alerta, salva. Porque se eu tiver vários e-mails, chegou naquele mesmo... Na mesma época, né? Eu vou ter que fazer isso via um loopzinho. Por quê? Porque... Vou ter que fazer isso via um loop. Porque pra ficar separado, né? Um alerta, um alerta, um alerta, um alerta. Tá? Então, isso aqui a gente consegue fazer num pipeline. Pipeline. E isso aqui de baixo, a gente vai ter que fazer num workflow. Por quê? Porque o pipeline... Qual que é a diferença do pipeline e workflow aqui no Apache Hopney? É a mesma coisa que tu trabalhar com o Pentaho. Diferença de job e transformation. Ou você trabalhar lá com, enfim, outros formatos de ETL. O job ou workflow, ele é o cara que é sequencial. Então, ele faz uma coisa e depois faz outra, depois faz outra, depois faz outra. O cara que é o pipeline ou a transformation, ele faz tudo ao mesmo tempo. Então, se você precisa de uma sequência, como a gente precisa aqui embaixo, né? A gente precisa que envia um, depois salva, né? Envia, depois salva. Então, isso aqui a gente precisa de um workflow. A gente precisa de uma coisa organizada, né? Por passos. Aqui já não. Aqui a gente, nesse de cima, a gente já pode usar um pipeline. Então, vamos criar o nosso... Vamos puxar um pipeline aqui. E vamos jogar ele aqui. Beleza. Então, agora a gente precisa o quê? Criar um pipeline. Vou criar um pipeline. Vou salvar ele aqui. Alerta Telegram. E vou salvar ele como... E-mail. Que ele vai tratar do e-mail. Save. E vou chamar ele aqui, ó. Edit Action. Browse. E vou chamar ele aqui. E-mail. Vou mudar o nome lá pra e-mail. E vou dar OK. Ó. Então, beleza. Esse cara aqui é o e-mail. Agora, eu vou mudar esse cara, né? O que a gente precisa primeiro? A gente precisa capturar o e-mail, né? Acessar a caixa de entrada do nosso carinha lá. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar aqui um cara chamado e-mail. E, ó. E-mail, mensagem, input. Input, né? Então, ele vai inputar mensagens da caixa de e-mail. Beleza? Então, isso aqui é um ponto importante. Aqui vai vir a configuração desse cara. Edit. E aqui, ó. Essa aqui, vamos dizer que é a parte mais importante do rolê, ó. Tá? Porque aqui, de fato, a gente vai ter que configurar o nosso e-mail, tá? Então, aqui, ó. O que a gente vai usar? Isso aqui tudo eu vou deixar no repositório lá. Então, aqui, ó. A gente vai usar pop. Isso aqui tudo eu vou deixar no repositório aí, tá? Vou usar SSL. Username vai ser o e-mail, né? Então, vou pegar o e-mail aqui. E a senha não vai ser a senha do e-mail. Vai ser a senha, aquela que a gente criou lá pro aplicativo. Ó. E vamos testar a conexão. Ó. Então, de fato, isso aqui é um erro na configuração da conta, tá? Então, a gente vai ter que arrumar isso aqui. E aqui, ver todas as definições. Aí, a gente vai em... Deixa eu ver aqui. Pop Map. Aqui, Pop Map. Na seção Download, Pop Map. Deve ser isso aqui, transferência, né? Habilita pra todos os... Todo o correio, ó. E vamos guardar alterações. Vamos ver se já surte efeito ou se ainda dá B.O. Aí, ó. Conectado. Então, a gente já consegue acessar a caixa de e-mail. Olha que top. Beleza? Aí, o que a gente vai fazer? Agora, a gente precisa tratar as mensagens que vêm, né? Mas, primeiro, vamos pegar os campos aqui, ó. Então, aqui em Fields, você pode escolher os campos que você vai querer do e-mail. Vamos dar um Get Fields. E olha quanto campo vem do e-mail, ó. Tá? Então, por enquanto, eu vou deixar todos. Eu vou tratar eles num passo um pouco mais pra frente. Então, eu vou colocar aqui. E o que que eu vou colocar aqui, ó? Só pra gente testar. Eu vou colocar um Dummy aqui, um Dummy. O Dummy, no caso, não faz nada, né? Mas eu vou conectar ele aqui, ó. Só pra gente ver se a gente consegue capturar algum e-mail já. Ó, tá rodando. Rodou. Ó, pegou o e-mail, ó. Input, ó. Tá inputando o e-mail, tá vendo? Caraca, olha quanto e-mail. É, tá pegando todos os e-mails que existem no e-mail, né? No caso. Ah, essa tela é muito ruim, velho. Ó, pegou 37 e-mails. Provavelmente, ele pega dessas outras abas aqui, ó. Ele deve pegar todo o correio, né? E aí tem todo o correio, né? De coisa, né? Então, beleza, ó. Tá vendo que ele tá pegando vários e-mails. Ok. Mas a gente quer e-mails específicos, né? A gente não quer todos os e-mails. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai usar uma seção chamada Filter. Filter Roles, ó. Então, eu vou tirar o DM daqui. E vou jogar no Filter Roles. Aí, o que que a gente vai fazer? Vou mandar uns e-mails aqui pra gente testar, ó. Deixa eu pegar um e-mail aqui. Vou escrever um e-mail. Ó, recebeu um e-mail, ó. Aplicação XY, erro no aplicativo Rolete H. Beleza. Vamos rodar aqui o nosso cara. Vamos ver quantos ele vai pegar, ó. Daí vocês vão ver que tem um... Ó, uma coisa muito massa. Ele não pega e-mails que ele já pegou, tão vendo? Agora ele pegou um e-mail só. Ele não pegou aquele 37. Vou vir aqui no View Output. Output. Ah, não, não. Desculpa. É porque eu não filtrei, né? Ó. Então, o que que ele tá dizendo ali, ó? Ó, o Body, erro no não sei o que. E tem todos esses campos, ó. Então, o que que eu posso fazer aqui de... De filtro já. Deixa eu ver aqui, ó. Eu posso colocar o Sender, por exemplo. Então, eu vou filtrar aqui, ó. Ou a gente pode usar o Subject, né? Deixa eu botar aqui. O Subject. Porque você tem que achar padrões, né? Você vai ter que achar padrões. Então, vamos fazer no Subject. Então, eu vou clicar aqui. Editar. Vou dizer o seguinte, ó. Vou pegar aqui, né? Ah, não. Não tem pra onde enviar ainda. Calma. Qual que é o campo? Vou pegar o Subject. Eu vou colocar o que que ele tem que conter. E aí, eu vou colocar aqui valor. E eu vou colocar Aplicação. Ok. Ok. Beleza. Então, se esse... Se eu não... Se quando eu pegar essa aplicação... Se ele não tiver aplicação, ele tiver outras coisas... Ele vai jogar nesse Dummy aqui e não vai fazer nada. Falso. Resultado falso. Se tiver isso, o que que eu vou fazer? Eu vou jogar num Select Values. Porque eu já quero começar a selecionar as colunas que eu quero. True. Tá? Então, ele vai ler toda a caixa de e-mail. Pode ser mil, dois mil e-mail. Trinta mil e-mail. Se tiver aplicação escrito, ele vai jogar pra cá. Se não tiver, ele vai jogar pra baixo. Aqui eu já filtro. Já filtro bastante. Ah, mas vai ter aplicação... Como ele falou, né? Vai ter aplicação... Daí outro não vai ter aplicação, outro vai ter banco de dados, por exemplo. Vamos fazer um teste com banco de dados. Deixa eu escrever um e-mail aqui. Porque ele falou que era várias aplicações, né? Ó, chegou o e-mail. Banco de dados. Tão vendo? Eu vou fazer... Ó, se eu rodar aqui, ele vai cair pra cá. Por quê? Porque banco de dados não tá no filtro. Eu posso ser um cara inteligente. Ô, filha da mãe. Falei o negócio errado. True. Caraca, velho. Clica aqui. Clica aqui. Apaga. Eu posso ser um cara inteligente. O que eu posso fazer? Botar mais um filter rows aqui. Ou aqui mesmo. Se eu não me engano, dá pra botar mais um filtro. Ó, posso colocar aqui mais um. And, né? Ou or, né? Posso usar or aqui, ó. Field. Subject. Contém. Valor. Banco. Ok, ok, ok. Tá? Então, eu posso usar tanto isso. Ou um filtro mais... Ou um filtro mais abaixo, né? Que vai filtrar o resultado que sobrou de cima. Ou no próprio filtro. Por que usar no próprio filtro? É melhor porque tu vai ter um filtro só. Mas, às vezes, pode dar algum conflito, né? Porque, tipo... Você sabe como é que é essas coisas de condicionais. Quando você trabalha com cache, esse tipo de coisa. Às vezes, as condições, elas começam a se embolar muito. E aí, tu começa a perder dados. Então, tem que ter um certo cuidado com isso, tá? Então... Mas, não tem problema se eu botar filtro mais pra baixo. Por quê? Porque, ó... Poderia colocar esses filtros abaixo. E jogar pra cá também, ó. Então, as linhas viriam pra cá, pra cá e pra cá, ó. Tá? Vou testar agora. Tá, aqui não tá habilitado, né? Deixa eu arrumar aqui. Gente, essas telas no... Essas aplicações, né? Muito torta, né? Ó. Ele pegou um... Um cara, tá vendo? No dummy, ele não jogou nada. Vamos ver se ele jogou aqui no Select Values. Jogou, ó. Então, a nossa condição deu totalmente certo. Tá? Agora, eu vou gerar dois e-mails. E, ó... Vocês vão ver uma coisa, ó. Os e-mails continuam aqui, mas ele não pegou o de baixo. Porque ele já tinha pego. Ó. Agora, eu vou gerar dois e-mails, ó. Um de aplicação. Ó. Três e-mails. Dois, ok. E um que não tem a ver. A gente vai rodar aqui, agora, esse cara aqui, ó. Ó. Input de três e-mails. Filter Rows. Filtrou três. Um foi pro Select Values. E dois caiu pro dummy, ó. Então, aqui já deu ruim. Quer ver, ó? Deixa eu ver aqui nesse cara. Ó. Aqui, ele só pegou o banco de dados. Tão vendo? Aqui, ele jogou os dois, ó. Aplicação. Será que eu escrevi a aplicação? É isso que eu falo de você ter mais de uma condição. Essas mais de condição... Ah, mas também eu escrevi aqui um bagulho errado, né, meu filho? Ó. Três e-mails. Vou rodar de novo. Só que assim, essa... Vocês vão ver, né? O título ali não é um bom filtro, né? Por quê? Porque, de fato, o ideal é você se filtrar por quem enviou, né? Por o cara que enviou. Normalmente, a aplicação, você vai ter um envio, né? Vai ter o e-mail de envio da aplicação. Normalmente, aqueles no reply ou coisa assim, tá? Então, é melhor filtrar por envio. Mas, nesse caso, tô mostrando pra vocês que também dá pra ser assim. Ó. Ó, então entrou três, filtrou três, passou duas e caiu uma. Quem caiu aqui embaixo? Vamos ver. Ó. Sem assunto, caiu aqui. Top. Quem caiu aqui? Aí, ó. Aplicação e banco de dados, ó. Top. Agora, o que que eu quero? De fato, de dados. Eu quero send date. Eu quero body. E o subject e o sender, tá? Então, é só esses campos que eu quero. Então, eu vou acessar aqui. Vou editar. E vou pegar só o que eu quero. Então, esse aqui eu não quero. Ah, velho. Delete. Delete. Quero o subject, quero o sender. Não quero esse cara aqui. Não quero essas duas aqui. Não quero essa aqui. E o resto aqui eu não quero. Também não quero. Ó. Então, esse que eu quero. O subject, o sender e o body. Só. Beleza? Aí, aqui, ó. A gente precisa de um sistema de controle, né? Lembra que eu falei lá de a gente ter um, né? Envia a data e não sei o quê. E põe a data de envio e tudo mais. Qual que é o melhor sistema de controle pra gente ter aqui? Daria pra fazer num banco de dados? Num... No Excel? Daria. Mas eu prefiro muito um banco de dados. Aqui, você pode botar até no Excel, tá? Você pode botar no Excel, e aí depois você vai ter que mandar ele dar update no Excel. Mas, cara, já fazendo assim, do jeito melhor, né? Já que é pra um cliente. Eu criei um banco de dados aqui, ó. Tá? Então, o que que a gente vai fazer? O resultado disso aqui vai ir pra um banco de dados. Então, a gente vai botar aqui, ó. Table. Table. Output. Saída, né? Então, vou botar aqui. Aqui. Edit Connection. Vou criar uma nova conexão. Vou criar aqui, vou colocar que eu tô usando um SQL Server, pode ser um nativo mesmo. User Name SA, Password, isso aqui. Host, local, host. Teste. É... 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 DW. Develop. Ah, Database Name, né? Tem que ter também. Test. Não, 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 se for. Então, tá conectado. Aí, eu vou colocar no esquema de BI mesmo. E vou criar uma tabela chamado Alerta Telegram. Vou trocar. Vou trocar? Não, não vou trocar. Vou botar aqui um SQL. Aí, aqui, ó. Aqui tem um ponto bem importante. Subject, Cérebro. Isso aqui tá tudo certo. Mas, o que que a gente precisa fazer? Vou até pegar aqui, ó. Isso aqui é pra ele criar a tabela no banco, né? Então, eu vou vir aqui, ó. E vou abrir aqui, ó. Isso aqui ele vai criar a tabela no banco. Só que o que que é legal a gente ter? A gente tem uma coluna que diga, tipo assim, quando entrar uma nova linha naquela tabela, a gente tem um ID da linha, né? Porque isso aí vai ajudar muito a gente depois lá pra frente na parte do envio, né? Então, o que que a gente vai fazer aqui? A gente vai criar um novo cara chamado ID. Ó, então, essa coluna aqui, o que que ela vai fazer? Cada vez que entrar uma nova linha dentro dessa tabela, ele vai jogar mais um número em cima. Então, por exemplo, se entrar três linhas, ele vai botar linha 1, 2, 3. Quando entrar a próxima linha, ele vai botar 4, 5, assim por diante. Então, a gente consegue ter uma sequência daquelas linhas, quando elas entraram pela sequência, entendeu? Então, eu consigo saber qual que é a mínima sequência e a máxima sequência. Isso aí a gente vai usar bastante lá na parte do... É... Lá na parte do... Lá na parte do envio, vai ser bem importante, tá? Então, aqui eu não preciso criar a tabela, porque hoje já tá criada, eu vou botar OK. E vou executar. E não tem nada pra fazer. Por quê? Porque não tem nada. Não tem nada de enviar. Deixa eu ver aqui. E vou rodar aqui. Ó, não tem nada. Não tem nada. Então, eu vou mandar uns e-mails testes aqui pra gente poder ter coisas pra fazer. E vamos ver ele trabalhando aqui. Vamos ver se os e-mails chegaram. Ó, beleza. Três e-mails. Vamos rodar. Três e-mails. Pau. Ó. Filtrou. Tem duas linhas. Vamos ver a tabela. Aí, ó. Duas linhas, ó. Então, 19, 10 e 3, 10 e 3, 53. Ó, 1 e 2. Tá vendo? Isso aqui vai ajudar muito a gente. Beleza. A parte do... É... A parte, assim, de ingestão do dado, vamos dizer assim, né? A ingestão do e-mail para a automação está pronta, galera. Tá? Então, agora a próxima parte é a gente fazer a... O envio para o bot no Telegram, né? Então, fazer essa questão do envio, que é um pouquinho mais complexa. Aí, o que a gente vai fazer aqui por fim? A gente vai voltar no master aqui, botar esse pipeline aqui, né? Então, a gente vai pegar o pipeline lá. Botar ele aqui. E salvar. Então, é isso. A parte do e-mail, show de bola. A gente já consegue consumir o e-mail, filtrar e jogar no banco de dados. Agora, a gente vai criar o workflow que vai fazer, de fato, o envio para o Telegram, né? O orquestrado. E depois, a gente vai fazer a parte da orquestração lá no Apache Airflow. Beleza? Valeu, galera. Até a próxima. Tchau. Tchau. A CIDADE NO BRASIL